A nossa aula de Cristologia, então, eu queria indicar alguns livros para vocês que depois vocês analisassem, tá bom? Primeiro esse aqui, A História de Jesus para quem tem pressa, tá bom? É um livro sensacional. Depois, nas outras aulas, nós vamos tratar sobre ele. A História de Jesus para quem tem pressa. E se Jesus não tivesse nascido, tá bom? É um livro muito bom. Se Jesus não tivesse nascido. O nome de Jesus, tá bom? Eu gosto porque enfatiza no nome, trabalha bem a questão do poder do nome. Então, não é uma visão teológica. A Paixão de Cristo, além de você ter na sua aula a disciplina Cristologia, a videoaula de Cristologia, você também vai ter que precisar de alguns subsídios. Por mais que nós enviamos para vocês. Então, eu quero indicar para vocês. Esse na visão, segundo a visão de um cirurgião. Como Jesus se tornou Deus. Olha isso aqui, tá bom? Como Jesus se tornou Deus. Jesus de Nazaré. Muito bom. Isso é um narrativo da vida dele e das parábolas. Aqui, ele narra literalmente porque a letra mata, mas o espírito verifica. Que letra que é? Mais um. O Jesus Histórico, Thomas Nelson. Sensacional. Isso depois que eu vou transformar cada livro desses aqui em aulas. Para poder trazer mais informações. Jesus Coach. A editora do Mundo Cristão. E a Cruz de Cristo, de John Stottler. Isso aqui é sensacional. Um best-seller. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito livros. Que eu indico para vocês. Olha isso aqui. Opa. Opa. Tá bom? Depois vocês param o vídeo aí. Eu vou depois colocar na descrição do vídeo. Todos. Toda. 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 Toda esses livros que eu estou indicando aqui. Amém?